E agora, já deu pra sentir um cheirinho aí, ô meu amigo Bob? Você sabe, né? Agora até você está sentindo o cheirinho, né? Porque vem aí, sabe quem? O meu amiguinho, meu amiguinho do Brasil, tá chegando. O que é o Pét husso? Aí eu ameciava! É o труque, tá chegando! O zugato na unidade pra te daram, vive! mudança da porta não dá pra melhor o velho Esse aí, saindo das profundezas da terra. E esse é um ritual novo, né? Porque depois, espirro, rogaram... Tomaram emprestado. É, tomaram emprestado. Passaram sete dedos, né? Naquela urna. Que hoje é um colar, Lolo. Que virou um colar do pescoço do queima. A superma máxima de lutar, né? Então, Paul Beller está procurando reavivar as energias, as forças sobrenaturais de Undertaker. Não, 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 cara. Estou atrás de vocês. O Doc Randall está aí. Estou ali o Paul Beller. Estão falando que toda a plateia, todos os torcedores, os espectadores, são criaturas da noite. E ele está preparando o retorno de Undertaker. Mas ele também, né? Faz ali o seu vizanceiro, né? Valoriza, né? A falta de Undertaker. E ele está procurando, realmente, chegar a um momento que é completamente refeito. Do roubo que Ted Liliase fez. Tirando-lhe a sua força sobrenatural. Os emprestados. Os seus poderes extraterrestres. Ele está preparando esta volta. Você, meu amiguinho do SuperCat, possa ver em ação novamente esse grande ídolo da luta. É só mandar um Undertaker chegar lá e pôr lá e pegar uma de novo. É fácil. Olha só. Olha só. Abriu o caixão que surge. Undertaker. É que você quer queary- Lagina. Uma vez que乐ia jogaram um tatuáculo de beta- illnesses. Não tá instrument藏? Não sei lá. É queudgeou o Undertaker. Irão fediu o Undertaker. E agora ficou com a rosa. E agora ela está construindo a걸 subir Puerto Ricciões. Eles desafiam o queima, você viu, né, a máquina de lutar, a suprema máquina de lutar. Mas é, mas aí está, ó, o queima, quando ele pegou criaturas da noite, fã do Undertaker que estava na plateia, não há covardes. E aí está o Undertaker novamente em cena. E agora eu quero ver aonde vai ficar a tal da suprema máquina militar. Uma hora dessa, ela está encerrada, tremendo, encerrujada, parada, com medo. Em toda a programação, essas criaturas estão lá perturbando, perturbando o que, mas por quê? Perturbando, elas nem falam como estão perturbando. Só a presença. Só quer dizer que a presença... Não, a presença, a presença preocupa. Então, ele tenha medo de Undertaker. Medo não. Nem tem medo de ninguém na nossa corporação. Hora, hora, hora. Hora, hora, hora. Hora, hora, hora. Por todas as minhas criaturas da noite, você pode ter que... Queima. Queima. Quer dizer, ele já matou o queima. Eu não despeço a mão desse recado. O que é isso?